Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Arraki, galera, bem-vindo de volta à Europa Universalis 4, jogando aqui com o Navarra, mais pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, o último episódio, ele foi bem conturbado no final, porque a França acabou a gente pra uma guerra gigantesca aqui, uma guerra que eu gostaria que ela não participasse, na verdade, eu queria que a França não estivesse fazendo isso, que ela vai entorrar todos os recursos que ela tem aqui. Mas vamos lá, vamos pra jogatinho que vocês vão ver quais serão minhas decisões aqui, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, vai ser mais que um prazer ter você comigo. E pra você que quer começar a sua vida aí como programador, eu vou liberar aqui, galera, olha só, esse aqui é o meu site, eventualmente minha plataforma de cursos aí também, dá uma olhada lá. Neste site você vai conseguir dar uma olhada no meu curso. Que curso é esse, galera? É um curso que vai te ensinar a programar do zero até se tornar um programador profissional, de desenvolver aplicações de alto nível mesmo, tá, pessoal? Aquele profissional que o mercado tá babando pra conseguir contratar, tá certo? Então dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você que quer começar na vida de programação, com certeza vai gostar. E além disso, também tem um endereço lá pro meu canal de programação, tá certo? Vou deixar todos os endereços aqui na descrição do vídeo também, beleza? Então se você tem interesse, cara, eu sou ciência da computação, né? Eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor universitário, enfim, essa é a minha vida mesmo. Adoro programar, programo desde meus 13 anos, com certeza eu tenho muito conteúdo aqui pra te passar, tá certo? Então dá uma olhadinha lá que vai ser um prazer. Beleza! Além do mais, galera, é importante, né? As matrículas pro meu curso agora, nesse momento, tá fechada, Só que você consegue deixar seu nome na lista de espera lá, tá bom? Então assim que elas reabrirem, você vai ser o primeiro a ser avisado. Tudo bem? Então é isso, galera. Vamos lá, vamos continuar nossa campanha? Eu tava... Ah, deixa eu comentar uma coisa, galera. Coisa que eu não sabia, tá? Tô bem por fora de Europa mesmo. Ah, eu não sabia dessas novas Idea Groups aqui. Sabe como que eu me dei conta desses Idea Groups? Basicamente eu abri aqui pra dar uma olhada nos grupos de ideias E vi que aqui estavam todos os slots aqui. Eu falei, ué, a gente pegou uma ideia militar? Não deveria estar faltando um slot aqui? E daí eu vi que tem Mercenário Ideas e acabei vendo as outras aqui também. Grupo de ideias bem interessante, não achei nenhum muito poderoso, não. Todos são ok. Essa Kurt Ideas aqui tem algum potencial, eu diria. Mas nada que eu acho quebrado, que mudaria a minha build por conta de outras coisas, não. Eu não olhei a interação entre essas coisas, não é importante dizer. Vou esperar um mês aqui, galera, que eu quero ver se a Áustria vai entrar na guerra, tá? Se a gente responder isso aqui. Eu quero ter certeza que a Áustria não vai entrar na guerra. Bom, me parece que a Áustria não entrou na guerra. Cara, Savoy tá... Ah, Savoy. Você tá contra a França, velho. Acabei de me aliar com você, velho. Porra! Tá bom. Eu vou entrar nessa guerra aqui, tá? Vou honrar o Call to Arms. E honrar isso aqui, inclusive, me ajuda... Deixa eu... Esse cara pra cá. Posicionar esse cara aqui. Honrar aquele cara... Honrar esse chamado aqui. Vai me ajudar a... Por exemplo... Deixa eu chamar isso aqui de volta. Você... Eu perdi todos os favores com você, diretamente. Ah, terrível, galera. Mas tudo bem. Whatever. Ah, nós estamos... Justificando a guerra ali. Clemson. Você é ainda aliado de... Dos outro derps? Ainda é, velho. Ainda é. Tunísia também. What the hell? Cara, tem bons concursos aqui em você já. É interessantíssimo esses concursos aqui. Consigo todos os concursos possíveis aqui pra cima de Marrocos. Eu deveria lutar essa guerra aqui. O problema é que você vai ser anexado. Guerrinha bem interessante. Você ainda tá em guerra contra o Portugal? Está. Você basicamente pegou aquilo ali e tá segurando, não é isso que você tá fazendo? Exatamente isso, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Antes que eu me esqueça. Você... Eu gostaria de colocar aqui... Colocar alguns produtos do Modifier de mais 10%. Certo? Spirited Growth também seria maravilhoso. Mas Goods Produced Modifier aqui é melhor. Ainda tira um de Unrest. Custar 50 pontos administrativos é muito ponto. Esse lugar aqui, galera, é um lugar que produem... Cadê? Produem... Cloth. Cloth. E Iron. Tá vendo? Então é um lugar muito bom pra aumentar alguns produtos do Modifier. Cara, eu vou fazer isso. 50 pontos. Não, não vou, não. Quase pegando o próximo grupo de ideia, pô. Tá zoando. Vou esperar esse cara aqui se movimentar, tá? Pra gente... É. Imaginei que ele ia movimentar nessa direção aqui. Vou pegar essa tecnologia aqui. Perfeito, ok? Próximo grupo de ideia, tá? Esse aqui é surpresa por enquanto. Não quero revelar pra vocês. Com sucesso. Com sucesso. Vou tirar essa Sage aqui. Legal, legal. Grito advisor. Velho, você deveria dar a Tati na Free Company. E daí a gente anda com a Free Company, certo? Certo. Seria legal que a Free Company estivesse com o General. Ah, tinha uma parada aqui que eu queria fazer também, mas tudo bem. Vou movimentar pra lá. Vou fazer uma Sage aqui pra... Pra Hungria. Pra Hungria não, pra França, perdão. Tinha uma parada que eu queria fazer, galera. E acabei não fazendo. Construction. Ir Corruption. Ir Inflation. Acalma no Paulo, isso que é muito bom. Moral of Arms. Cara, isso aqui é melhor ainda. Por que sempre teve 10% de Moral of Arms aqui? É forte isso. Reputation e Annexation Cost. Ah... Só que os bônus de anexação agora, eu tô achando que tem que ser aplicado antes, galera. Porque realmente não mexeu. Junho de 480. Cara, eu quero testar isso. Eu quero testar isso. Eu cliquei aqui muito pra testar isso. Não, o bônus é aplicado da mesma maneira. Tá quase anexado. Uau. Você... Você não se juntou o cara ali, velho. Tá zoando. Tá anexado com sucesso. Maravilhoso, ok. Só que eu não ganhei os fucking claims, né? Vamos fazer claims agora em Marrocos, quando precisar de os builds para a network. Certo? Certo. E seria maravilhoso, por exemplo, construir isso aqui. Deixa eu fazer isso. Cara... Não tem por que eu não fazer isso aqui também. Engranar... Engranar... Ah, não. Definitivamente queremos. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui também. Legal. E... Ele tá reclamando que ele precisa de um sit. Eu acho que o sit aqui não vale tanto a pena. Deixa eu até olhar. Peixe... Sal... Ah, não é dos melhores. Já esse lugar aqui. Vamos ver. Salt. Papel. Cara, aqui é bem melhor, né? Aqui é muito bom porque tem Cloth e tem Natural Harbor. Então... Production Fishings, Tax Modifiers, Sailors, etc. Por Production Fishings, o papel é melhor, né? E o papel sempre vai ser bom. Isso aqui me dá mais Tax Modifiers. Vamos aqui. Talvez eu entregue outro pra... Pra aquele outro lugar lá. Aí, do lado. Vamos ver lá. Vou esperar esse cara chegar ali. Algum dos meus caras morreu. Obviamente, né? E, obviamente, o cara é errado. Ah... Pega esse cara do World Prestige aqui. Production Fishings. E as outras trinqueiras seriam melhores, mas... Não temos trinqueiras por enquanto. Eu consigo... Melhorar vocês. Na real, eu consigo. Esse cara aqui custaria 2.37 pontos. Velho? Não ganho tanto dinheiro assim. Ué, por quê? Quota a real. O que aconteceu? Meu dinheiro... Será que... Será que eu estava ganhando tanto dinheiro assim de Navarra, galera? Hum... Será que era isso mesmo? Viu? Você já está com a Tete. E vamos lá fazer SIG na capital dos caras. SIG aqui na capital dos caras. Eu vou ganhar um bom War. Bom. Ganhar bastante ponto com a França. Ah... Deixa eu pegar esse cara aqui. Vou pegar esse exército. Dividir esses caras aqui. Tem que tomar muito cuidado. Dessa SIG aqui rapidamente. Let's go. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Legal, legal. Vou deixar vocês aí por enquanto. Não estou rar manpower. Não preciso clicar aqui. Da BRG ou coisa desse tipo. Eventualmente vai cair, né? Eu não consigo bloquear a província. Mas por enquanto está tranquilo. O que é isso? O pneu de Catalonha vai... Vai perto do 10 de prestígio. Vai, tanto faz. 10 de prestígio. 10 de prestígio. Meu Deus. Acesso militar de Portugal. Pode ir, Portugal. Pode lutar contra o Marrocos, cara. Tranquilaço. Tranquilaço. Sem medo de ser feliz. Até porque, quanto mais eu se enfraquecer, ele melhor para mim. Deixa eu ver. Tec 6, ok. Tec 6, tec 6. Preciso dar uma derrubada aqui. Nessa SIG. Exército da França andando para lá e para cá. Não sabe o que fazer. Eu vim aqui basicamente para ganhar. War Score. Ganhando War Score, eu vou ganhar favores. E tem motivo de eu estar pegando esses favores aqui. Com certeza tem. Vou começar a tentar converter esses lugares. Eu poderia, inclusive, habilitar o editor aqui de conversão. Vou colocar o Missionary Strength. Pronto. Isso aqui não demora 45 meses. Isso em 30 e poucos. Adoraria ter o cara de conversão agora, né? O Advisor. Ok, peguei isso aqui com sucesso. Quero eu vir fazer SIGs nesses outros lugares? Talvez queira. Talvez queira. Seria muito... Uou, meu cara morreu. Ah, não. Eu não consigo tirar um Edito agora. Será que eu vou ter que rolar um cara no dedo, velho? Vamos rolar um cara no dedo. Um general. Quanto de coisa eu tenho? Nem 70. Tá bom, Nicolas. Tem um de SIG. Tá bom, já é alguma coisa. Com certeza. Com certeza, bem pior esse general do que a gente tinha, né? Eu preciso de um, então. Olha, eles... Vou pegar isso aqui. Nã... Eu consigo vir aqui. O que que bloqueia a minha movimentação? Não faz nem sentido. Ah, não. Não é que você tá bloqueando a minha movimentação, não. É que você tá... Chego lá no dia... Cadê? 20. Eu chego no dia 19. Obviamente. Filho da mãe. Nossa, que volta. Vou ficar aqui, porque eventualmente esse cara tira isso aqui daqui, não tira? Filho da mãe. Ah, não tem o que eu fazer. O que que esses caras tão fazendo aqui? Rota real. Cavalo aqui, velho. Ah, isso aqui era o exército dragão. De... De... De coisa. Ah, com certeza é ela. Vou colocar uns regimentos aqui, pra garantir que as sejam minhas. Isso vai rolar. Sai daqui, cara. Ah, o problema é que você não consegue, né? Ele não consegue sair por essa... Por essa direção. Ele nunca vai sair desse jeito. O que que eu estou pedindo pra ele sair? Tem esse pequeno detalhe. Velho do céu. Sério. Sério, meu? O cara saiu em cima do meu soldado. Não, alô. Tete aqui. Não. Navarra. Ok, ok. Clica... Assim, ver se o cara vem comigo. Ah, não vai vir. Ele não vai vir me ajudar. Isso aqui. Sempre aitada. Bom. Eles voaram isso. Essa sede aqui é deles. Ah... Velho do céu. Coisa terrível. Tá zoando, né? Agora eu não sei quem que eu posso tirar daqui. Acho que o único cara que eu tenho que deixar aqui é você, né? O restante eu posso tirar, certo? Eu espero que seja. É, era sim. Tá. Seja conquistada com sucesso. O que significa que, por exemplo, eu poderia vir pra cá. A real pra cá. Será que eu cheguei primeiro? Cheguei primeiro. Seja ali, em teoria, eu já estou cuidando dela. Ou menos mal. Deixa eu consolidei aqui pra não torrar meu mesmo pau. Ok. Agora sim, galera. Vamos ganhar favores contra... Com a França aqui que vai dar bom. E eu tenho... Sim, eu tenho... Eu tenho interesses nesses favores, né? Vocês vão entender depois. Tem motivos de a gente estar tentando ganhar tantos favores com eles. Também tá sendo nosso, né? Ok. A gente vai ganhar. Ali ele vai demorar pra sempre pra terminar aquilo ali. Ser tipo... O 6 mais infinito do universo. Quanto é isso? Cara, quanto de desenvolvimento? Deixa eu até olhar aqui. O que a gente está gastando nesse momento. Do governing cap. Ah... Informatic... Technology. Isso que a gente quer. Vamos pegar. Essa tecnologia está bem atrás ainda, né? O que é isso? Acho que eu tinha um câncer. Não. Nada disso. Vocês ficaram exilados. É bem que você fez SIG em tudo já, né? Não sei lá. O que eu ia falar? Eu já fiz tudo. Você ganhou 21. Brittany ganhou 9. Eu não ganhei nada. Tá zoando, velho. Ganhei 0.6 prestígio. Não ganhei favor nenhum, moça. Ah, ganhei um pouco. Velho do céu. Que nojo. França, você me noja às vezes. Vambora. Anexação feita. O que significa que eu posso declarar a guerra em você, certo? Viu quanto a França está afim. Nada afim. Quanto a Castela, ela não está afim. Mas porque desestabilizaria, né? Nápoles, você é aliado de quem? De Luca e de Florenza. Se eu declarasse contra Florenza, a França viria. Eu não tenho como declarar contra Florenza. Na real, até tenho. Eu deveria colocar isso aqui como... Interesse. Ops. E isso aqui, certo? Isso aqui. Normalmente a França vai ficar brava com isso, mas tudo bem. Vou voltar esses caras aqui... Pra minha casa. Deixa eu ver o quanto você não está afim. Muito. E essa aqui, definitivamente, é uma guerra que eu não tanco. Vem que a Castela está até que 5 ainda. Esse cara também tem 22k, velho. Ah, eu até tanco essa guerra sozinha, sim. Era pra fazer um belo dinheiro com ela. Hum, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Só um segundo. Ah, vamos deixar esses caras voltando. De qualquer forma, eles têm que voltar aqui pra casa. Tirando de uma forma ou de outra, eles têm que fazer isso. Essa guerra aqui deveria ser uma guerra de reconquista pra Aragão, né? Que é fato. E Aragão ainda tem conquist em toda a castela aqui, o que é bem doido. A castela eu preciso no máximo tirar ele da guerra. Dá pra tancar, cara. Dá pra tancar essa... Porra, Portugal. Tá zoando. Você era meu aliado, velho. Porra. Do nada. Não tá, né? Então, beleza. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Porque... Eu realmente preciso pensar com cautela no próximo movimento aqui. Espero que tenham gostado. Mais pretextos comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.